Servidora do município do Rio, servidor, você que trabalha ali na ponta, que batalha servindo a nossa população na educação, na saúde, nos serviços em geral, você está ameaçado, isto é, os direitos da população como um todo estão ameaçados. Assim como no plano federal tem a PEC 32, o governo Bolsonaro, Estado mínimo, privatismo máximo, retirada de direitos, não de privilégios, no Estado tem lá também a iniciativa nessa mesma direção de arrocho, de ajuste dito fiscal do Cláudio Castro. Aqui no município do Rio há essa mesma concepção predominante, que coloca a culpa de desmandos financeiros da prefeitura no colo do servidor público, não é do Marajá, daqueles que ganham 35, 40, 50, 80 mil reais acima do teto, não. É do pequenino, daquele que está ali trabalhando e servindo a população. Por isso, aqui no caso do Rio, esse projeto de lei complementar 4 é um atentado a direitos. Nós estamos batalhando e já conseguimos que o governo desse alguma recuadinha aqui e ali. Você sabe, né? Quem relatou, inclusive, o teto de gastos, o programa de adequação fiscal dos Estados as realidades de ajuste da União foi o Pedro Paulo, quando deputado federal. Ele que é o mago das finanças e da economia aqui da prefeitura. Nós temos cobrado muito, nossa bancada, a do PT, cobrado muito da prefeitura a inadequação desse projeto, que fala todo o tempo em redução, em corte, em contenção, sobre o servidor público da ponta. Repito isso. Há riscos de se acabar com triênios. Falam lá em cortar despesas obrigatórias, que não se sabe exatamente o que vem a ser, e outras despesas. A característica fiscalista é tremenda. Mais do que isso, eles querem vincular tudo, em termos de direitos previdenciários, do servidor municipal ao que está se fazendo para o servidor federal. Tirando, inclusive, a autonomia do município. Mas, olha, a votação vai ser agora, na terça, e a sua pressão, a sua cobrança, a sua atenção é absolutamente fundamental. Você tem que acompanhar, procurar cada vereador, ponderar, argumentar o que há de injustiça nesse projeto. Porque eles querem, na verdade, que nós, vereadores, passemos um cheque em branco para as autoridades financeiras da prefeitura. Para todos sempre. Então, isso é muito perigoso. Vamos olhar cada detalhe do projeto. Apresentamos muitas emendas. Talvez, na soma da bancada de oposição, mais de 30. A posição do governo é importante em relação a essas emendas. Agora, há uma concepção, um eixo, que é esse. Estado mínimo, enxugar ao máximo, terceirizar tudo, tudo que for possível, e desestimular o servidor da base. E privatismo máximo, para a cidade prosperar. Ora, no mundo inteiro, ainda mais depois dessa pandemia, se viu como é importante o Estado, o serviço público, e a servidora e o servidor. Onde há desumanidade e injustiça, nós vamos combater. Junto com você. Sem você, não dá. Junto com você.